E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica, para mais um vídeo aí sobre conjuntura internacional. É isso mesmo, estamos aí fazendo sempre vídeos sobre conjuntura internacional. Na verdade, tem uns dias aí que eu não faço por conta de vários feriados consecutivos. Mas hoje nós temos aí notícias... Deixa eu fechar a janela aqui. Notícias do fim de semana, né? Então, notícias aí desse final de semana. Vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira. Estou gravando no domingo à noite, mas são as notícias são. Primeiro, vamos falar sobre Emmanuel Macron, reeleito presidente da França. O segundo mandato, eu já fiz um vídeo falando sobre o primeiro turno, indo para o segundo turno agora. Emmanuel Macron, projeções. Até agora apontam projeções para a eleição de Emmanuel Macron. Segundo turno contra Marine Le Pen. Emmanuel Macron ficou aí com projeções aí por 58% dos votos contra 42% de Marine Le Pen. Então, Macron, político do partido em marcha, social-democracia, social-liberal, como queiram chamar, ele é reeleito na França, são dois... Você tem direito a uma reeleição, já falei isso pra vocês, com direito ao mandato de cinco anos. É o presidente mais jovem da história da França, líder político desde os tempos, desde Napoleão Bonaparte, e do seu partido em marcha. O que acontece é que ele já se pronunciou, Marine Le Pen também já se pronunciou, Marine Le Pen se pronunciou, aceitando a derrota, pra Emmanuel Macron, mas também comemorou o fato do crescimento eleitoral. Afinal de contas, 42% é um salto de quase... Um salto, na verdade, de 9% em relação ao último processo eleitoral, que foi nas últimas eleições, nas outras eleições que ela também perdeu pra Emmanuel Macron. No segundo turno, ela teve 33% dos votos. Agora ela subiu pra 42%. Isso mostra pra gente um avanço, um crescimento da extrema-direita na França, assim como em outras partes do mundo, como a gente já falou por aqui em outros momentos. O Macron, no seu discurso, ele diz que essa vitória se dá à rejeição, a vitória dele se dá à rejeição que as pessoas têm na França à extrema-direita. Lembrando que, quando você chegou no segundo turno, a gente teve basicamente uma coalizão de partidos de direita, centro e esquerda contra a extrema-direita, contra a candidatura de Marine Le Pen. Então, Marine Le Pen, então o Macron acabou saindo vitorioso. Rapidamente, pra vocês, o Macron não está numa fase de grande popularidade na França, longe disso. Ele é do Partido Em Marcha. E o Macron, no último vídeo, teve até muita gente aqui ironizando quando eu falei sobre o posicionamento político do Macron. O Macron, ele foi, ele é um banqueiro, na verdade, acionista do Banco Rothschild. Ele é um banqueiro, historicamente, em sua biografia política, ele é um banqueiro. Mas muitas pessoas acreditam, olham pro Macron e falam. Por exemplo, a gente não está aqui pra discutir isso como um todo. Então, eu estou falando mais do nome pra carreira política do Macron. O Macron, ele foi do Partido Socialista, que tem muita força, até mesmo porque ele foi secretário, secretário de governo do François Hollande, que é o Partido Socialista. Mas o Partido, só pra lembrar vocês, o Partido Socialista na França, ele se assemelha, eu não estou falando que é igual, tá? Não vai falar que é igual. Ele se assemelha muito ao que a gente conhece hoje no Brasil como PDT. Você pode até questionar a esquerda, falar esquerda, mas falar socialista é muito forte, tá? É um partido que vem da Internacional Socialista, tá? De 1951, aí o símbolo do partido é a mão segurando a rosa. A rosa é o símbolo da social-democracia. Em linhas gerais, entendam transformações sociais através de reformas, mas sem necessariamente um processo revolucionário, mais pela via democrática. Mas ele não é, não é também nem mais o Partido Socialista desde 2016. O Macron, ele é em marcha, ele foi independente um tempo, hoje ele é do em marcha, e o governo dele foi marcado por manifestações da sua política, porque o Macron, ele queria, ele alegou que queria um crescimento econômico da França, e ele fez reformas. reformas na França, para poder obter esse crescimento econômico, só que as reformas, principalmente de Cunha e Trabalhista, geraram grandes manifestações na França. Vocês devem se lembrar, isso foi em 2017, né, se eu não me engano, as manifestações dos coletes amarelos na França. O que ele fazia? Ele pretendia, ele queria que diminuísse o número de desempregados na França, que era muito alto naquele período, e para diminuir o número de desempregados, ele propôs uma reforma trabalhista, que foi aprovada no Congresso e no Parlamento francês, que flexibilizava tanto contratação, quanto demissão de pessoas na França, para tentar atrair investimento. Toda a flexibilização, todo o acordo que se procura fazer, quando você pensa assim, vamos flexibilizar aí as relações entre empregadores e empregados. muitas vezes esses acordos visam muito mais o lado dos empregadores do que dos empregados. A reforma trabalhista do Macron, francês que gerou muitos protestos, ela tentava, a primeira coisa, que empresas médias ou pequenas poderiam negociar contratação de pessoal ou qualquer outro tipo de coisa negociar processos laborais, processos de trabalho, sem ter que passar por sindicatos. Então as pessoas que poderiam lá tentar discutir todas essas questões não necessariamente poderiam ser sindicalizadas. Na concepção dos sindicatos franceses, isso enfraquece o movimento sindical francês, e sim enfraquece o movimento sindical, porque você está individualizando, é assim, é aquele negócio assim, vou dar só alguns exemplos para vocês. Eu quero aqui discutir com vocês umas coisas importantes que eu vou, que eu faço enquanto que eu sou empregador de vocês. E aí eu vou chamar vocês individualmente, eu enfraqueço o grupo, entendeu? Eu vou chamar vocês individualmente e tento negociar individualmente. Assim eu enfraqueço o grupo, eu enfraqueço nesse caso, os sindicatos foram os questionamentos que fizeram. Mas entre outras coisas, ele flexibiliza também a proteção contra, flexibilizava ainda, porque foi aprovada. Isso foi lá em 2017. Eu deixo os links, lembrando, tudo que vocês precisam, eu deixo os links aqui na descrição para vocês. Ele flexibiliza as demissões, a proteção contra demissões. Deixa eu só ler um trecho aqui para vocês. determina que limites para indenização por demissões abusivas. Demissões abusivas são aquelas que não são por justa causa. Demitiu por algum motivo que não deveria. Demitiu um empregado, um trabalhador por um motivo que não deveria. Olha só. Elas eram decididas por tribunais, agora ele jogou para os próprios empregadores. Ele definiu algumas regras, falou assim, é um padrão de regras, você segue aí, não necessariamente tem que passar por um tribunal trabalhista. Então ele reduz, ele flexibiliza essa lei, ele simplifica a lei, na verdade. Olha só. Empresas com menos de 50... Tá, deixa eu só ler aqui a parte que eu acho que é importante. Aqui, ó. Um funcionário que trabalhou durante 10 anos numa empresa, você trabalhou 10 anos numa empresa, você receberá 10 meses de compensação salarial em caso de demissão abusiva. Então você trabalhou 10 meses numa empresa, 10 meses ou 10 anos? 10 anos numa empresa você recebe 10 meses de compensação salarial em caso de demissão abusiva. Na prática, essas indenizações terão como teto um mês de salário para quem trabalhou um ano para um empregador. Se você trabalhou um ano para um trabalhador ou para um empregador, você vai ter um mês só de salário depois se você for demitido. Se você for demitido, você trabalhou um ano. Um ano equivale a um mês só de salário. E se tiver, olha só, e a adição de um mês a mais de salário para cada ano adicional. Então assim, se você trabalhou um ano, você vai receber, depois que você foi demitido, você vai receber por mais um mês. Se você trabalhou 10 anos, você vai receber por mais 10 meses. E isso só pode ser até o máximo de 20 meses. Depois de 10 anos, que eu estou lendo aqui, depois de 10 anos, essa regra muda. Aí, em vez de você trabalhar 10 anos, você vai receber por 10 meses de salário. Depois que você, por exemplo, se você trabalhou 11 anos, você vai receber 10 meses de salário. Por 10 meses. Depois esse salário não fica por um mês, ele fica meio salário. Entendeu? E só pode ser até 20 anos. É um teto. Ele define um teto. Ó, trabalhei 10 anos, 10 meses de salário. Trabalhei um ano, um mês de salário. Trabalhei 20 anos, 10 meses de salário, mas, se eu não me engano, é isso. Depois, metade de cada mês. Entendeu? Os trabalhadores reclamaram, falaram que isso enfraquece os trabalhadores, e isso tinha como alvo atrair empresas. Falando assim, aqui é fácil você demitir pessoas, porque a regra é essa, ela é simples, não tem que passar por um tribunal, você pode negociar salários, empresas de até 50 funcionários, você pode negociar salários com representantes que não seja sindicalizado, é o que eu falei pra vocês, então, você reduz o poder ou a força dos sindicatos. Então, o Macron foi muito criticado por trabalhadores, foi muito criticado, e aí você sabe que na França teve inflação, um monte de coisa, gerou várias críticas, ele, inclusive, reprimiu várias manifestações na França, lá em 2017, dos coletes amarelos, porque ele dizia que as críticas devem ser no âmbito democrático através do voto. Então, ele dizia que, você votou, agora você está aceitando a reforma trabalhista que eu estou propondo. Então, ele reprimiu. Bom, é isso. Então, esse é um ponto. Então, ele começa o governo, ele teve muitas discussões agora, ele começa o governo em baixa. Ele foi eleito. De fato, dá pra você pensar que teve essa coalizão contra a extrema-direita. Acho que o Macron, ele foi muito mais eleito porque tentaram sair da extrema-direita do que gostaram dele, do que porque gostaram ou gostam do Macron. Porque ele não é mais, não tem uma popularidade boa na França por conta do primeiro mandato. Vamos ver o que acontece no segundo mandato. Ele está bem empenhado pela questão da União Europeia. Ele foi muito criticado durante a primeira candidatura, durante o primeiro turno, por focar muito mais na resolução de conflitos da guerra entre Rússia e Ucrânia do que a própria campanha na França. Então, dizem que ele deixou um vácuo na França por conta dessas negociações com a Rússia, de tentar conversar com o Vladimir Putin. Na verdade, o Macron, depois que a Angela Merkel deixou de ser a primeira ministra, a chanceler alemã, que era a grande força da União Europeia, o Macron tem tentado assumir esse posto de grande liderança europeia. Então, na França, ele é criticado por deixar o povo francês meio de lado para tentar discutir essas questões referentes à União Europeia. Tá bom? Esse é o ponto. Segunda notícia de hoje que eu dou aqui para vocês é que aí é sobre o conflito na Ucrânia e Rússia. Tá aqui. Zelensky, Blinken e Austin se reúnem em Kiev, diz presidência ucraniana. Tá aqui. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, respectivamente, se reúnem em Kiev neste domingo, informou a presidência ucraniana. O Zelensky, ele tem reclamado essa reunião, ela tem por motivo a pedir mais armamento, armamento mais poderoso para os Estados Unidos. Ele faz críticas, ele tem feito críticas desde o início do conflito, que foi lá para 24 de janeiro, ele tem feito críticas sobre 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 o que está acontecendo na Ucrânia, né? 24 de janeiro ou fevereiro? 24 de fevereiro, né? Ele tem feito críticas à comunidade internacional, à OTAN, tem feito críticas à ONU, aos países membros da OTAN, por cederem poucas armas, ou ele queria, vocês lembram que o Zelensky, ele queria pedir para a OTAN ocupar o espaço aéreo, defender o espaço aéreo ucraniano contra os ataques russos, e ele está pedindo mais armas, principalmente depois das ofensivas russas a Mariupol, né? A Rússia basicamente cercou, pegou o Mariupol, a gente já fez um vídeo aqui sobre isso, do porquê Mariupol. Então, essa é a notícia, o Zelensky, a guerra continua, às vezes, peço desculpas, às vezes a gente vê, o Tussim, mas peço mil desculpas, gente, a gente vê, tem visto uma redução dos noticiários sobre a guerra na Ucrânia, mas a guerra está em curso ainda, ainda estamos naquele pé de tentativa de negociação, um cessar-fogo, não uma paz, uma paz dificilmente a gente vai ter nos próximos anos, certamente, mas um cessar-fogo, certo? E o Zelensky, ele está pedindo, ele pede às autoridades americanas que cedam mais armas para a defesa dos ucranianos contra os russos, tá bom? Esse aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, eu sempre vou tentar informar vocês aí o que está acontecendo no mundo, vocês vão anotando aí, pegam suas anotações, acho que é muito importante. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!